Você, Zorias Seca, a gente vai entrar por aqui, os dois melinhantes vai estar aqui, e você vai ficar infiltrado com eles lá. Você vai olhar isso aqui pra se comunicar com a gente, ó. Sim, vamos lá, é perigoso, senhor. É perigoso? Essa é a única prova que eu tenho dos caras em cinco meses, eu não quero perder em cinco minutos. Já avisei que vai dar medo isso aí. Abaixa o tom de voz comigo, rapaz. Abaixa o tom de voz comigo, que é quem que dá ordem aqui. E dentro dessa delegacia aqui sou eu, rapaz. Calma, chefe. Calma, chefe? Calma, rapaz. Oi. O cara, ele tem 30 anos já trabalhando com a gente. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui o mapa aqui? Você presta atenção aqui, presta atenção aqui, rapaz. Sim, senhor, sim, senhor. A gente vai entrar por aqui, o helicóptero vai vir por cima, a gente vai descer no campo, vai vir andando, vai entrar por aqui. E quando você estiver lá, infiltrado lá, a gente se comunicando com você, manda ele falar perto do... Do ponto. Do ponto eletrônico pra gente escutar aqui. Eu entendi. Quando ele tiver fala, a gente vai estar escutando aqui pra na hora de dar... Mas senhor, eu não consigo fazer a fala que eles fazem, não consigo ser ladrão, eu não consigo. Entre no personagem, rapaz. Aqui você vai usar essa peruca aqui e esse boneco aqui. Tira esse burucu todo, senão ele vai desculpear e nem pensar em usar colete. É o quê? Nem pensar em usar colete a prova de bala, rapaz. O senhor sabe que ele tem uma 12. Meu Deus. Mas como é que você vai usar o colete lá? Silêncio, cara, vai ver você de colete e aí vai dar merda. E aí se eu tomar um tiro lá? Você quer ver sua mãe chorando ou a mãe dele? Caramba. Tá bom, tá bom, tá bom. Tira o colete. Isso vai dar uma merda, senhor. Olha, e lá você vai dar um de doido, viu? Como é? Pagarás de doido e ganharás o mundo. Com isso aqui, ó. Vem cá, agora eu me diga uma coisa. Hum? A guerra de Troia foi... Foi finalizada lá como um cavalo que chegou. E aí, o que aconteceu? É isso mesmo que a gente vai fazer. Você vai chegar lá infiltrado. Eles vão mandar você sair por essa parte aqui. Porque se você vem pela principal... Hum? Aí você vai por aqui. Você vai ter que pular o muro lá. Porque você também vai ter que saber pular muro. No treino a gente já fez isso. Já ficou cinco meses treinando. A gente vai estar escutando. É preocupação, senhor. É com a equipe de apoio. E aí? Eu não conheço o ambiente lá. Só vi pro mapa. Não cheguei lá. Você tá desconfiando de mim? Você tá desconfiando de mim, rapaz? Ih, rapaz. Você tá desconfiando de mim? Calma. Como, senhor? Eu não sou metafobia. É perigoso. Eu também concordo que é perigoso. Você quer ir lá para o lugar dele? Você sabe que ele é mais agilidoso que eu. Eu não posso ir. Você tá mais velhinho. Aí ele vai. Você vai mesmo. Já vim dizer que vai dar medo isso aí. O helicóptero vai chegar nas três horas da tarde. A gente vai estar lá dando o combate lá. Vai lá, vai lá, gente. Você tem cinco minutos para convencer os caras de que você é ladrão. Droga. Como, velho, que você perdeu esse carregamento, velho? Rapaz, eu vou mandar as caras dar um fim pra você hoje, velho. Na moral, velho. Cabeleira. Chegou essa parada pra gente aqui já? Chegou lá da boca do sapo? Sim. Quero ver se tá tudo aí mesmo. Ó, patrão, ó. Não fumei nada ainda, tá ligado, patrão? Não fumei ainda não. Você é maluco? E aí, só esse cara aqui, velho. Calma, amigo. Como é que você chegou? Olha, tá onde é que eu quero? Vem com você aqui, velho. Vem comigo não, cabeleira. Calma, velho. Calma, velho. Meu joelho é ruim, velho. Calma, cabeleira. Vem comprar o droga. Calma, velho. Você veio comprar, foi? Sim, velho. Calma, porque minha coisa aqui é de ladrão, velho. Fica grossa e vida, velho. Calma, velho. Você tava rindo, eu pensei que era piada, velho. Calma, porra. Galera, achei que era de posse. Vem da polícia andando, o cara veio comprar dano. Eu sou ladrão, pô. Já pulei na corda do canário, assim, eu tenho... Calma, não tem aqui. Aí, que vai ser, velho, aqui, porra. E caberina, você pulou aonde, rapaz? Na corda do canário, meu irmão. Aí, velho. Bate de gente como o que, assim, ó, velho. Botava na delegacia, botava... Você faz o que, velho? Bate de gente como o que, assim, ó, velho. Caberina, se ligue, patrão. Você não vai, velho, patrão. Não mate o cara de não, tá ligado? O cara pula na pipoca do canário. Você já viu o policial pular na pipoca, patrão? Boa, não cabe mesmo, não. Não pula, não. Olha, tá de boa. É o cara de boa, porra. Não bate ele não em consideração, tá ligado? Dá um teco mesmo, e aí... Mas não tá comigo, não. Não tá comigo, não. Não tá com você, não, né? Mas também não é pra matar o cara assim, não. Que o que é isso aqui de sua vida aqui, rapaz? É porque eu sou surdo, velho. O cara é surdo, cabeleira. O cara é surdo, velho. Oi! Por que você tá falando, velho, se você é surdo? O que é que tem a ver uma coisa com a outra, velho? Aqui eu não errava, pô. Calma, sossegado. Deixa ele aqui. Sossegado, aqui eu tô de... Aqui eu tô de porra. Você vai fazer o que aqui mesmo, viu? Colar com a gente, pô. Colar com a gente, pô. Colar os panos aí de você, pô. Dá o papo aí, pô. Só pra ser com você, pô. Oi, se ligue. O nosso furto que a gente vai fazer tá... Fala aqui pra do meu ouvido. Duvido? Olha, a gente... Ô, pai! Você é confiado nisso aí? É surdeiro, velho. José. Ele é surdo, patrão. Eu sou surdo, velho. Eu não entendo nem o que você tá falando, velho. Se ligue pra querer fumar com a gente também, velho. Eu vou ali, velho. Putão chega ali, pô. Valeu, Sirius. Você tá ligado que como é que é aqui, né, pai? Paz e amor, né? Não fale pra gente que você esteve aqui, não. Vá por aqui, ó. Por aqui? É... Pula o muro ali, sabe pular muro? Oi? Sabe pular muro? Aprendo, velho. Ainda bem que você é... Ainda bem que você é ligeiro, velho. Patrão, tá pegando os fogos lá aí, patrão. Não pode ser esquentado, não, patrão. Como não, velho? Você traz esses caras pra cá, velho. Você tá na parecida do Luís, velho. Você sabe que eu mato mesmo, né? Você não me mata não, né, Patrão? Que eu sou seu braço direito aí, tá ligado? Depende do que você vai fazer comigo, tá ligado? Vamos fumar pra esvaziadamente. Bora. Eita merda. Olha. Vai matar o cara, velho. Olha. Se ele morrer, você vai lá no lugar dele. Eu vou ter outro ponto eletrônico aqui e você usa lá. Não, não vai lá não. Chama o contato. Manda, eu passo o rádio pro outro contato. Outro contato o quê, seu animal? Você quer entregar com a minha missão em cinco minutos, rapaz? Você tá com medo de quem? Você não já tá vivido, já? Tô, rapaz. Se ele morrer... Reze pra ele não morrer aqui, senão você vai lá que chamar contato, rapaz. Olha aí aqueles temores. Escuta aí. Você não me mata não, né, Patrão? Que eu sou seu braço direito aí, tá ligado? Ó. Depende do que você é esse, né? É agora. Vamos. O outro é desconfiado com esse cara aí, meu homem. O cara não já foi já, Patrão? Não importa, velho. Você fica trazendo os outros pra cá, velho. Não foi o que trouxe, não, Patrão. O cara é de boa, velho. Se não, matar o cara, Patrão. O cara chega aqui na maior humildade e oferece as palavras da paz e pergunta qual é o próximo roubo, velho. O cara é... Sim, velho. Mas você fica trazendo esses caras pra cá, velho. Às vezes eu penso que você é polícia também, ó. Que polícia, Patrão? O Chita disse que eu... Eu mato, velho, o cocahão. Tô vendo? Se você não é polícia, era que você é muito lento. Né? Eu mato o cocahão, Patrão. Se eu não mato minha mãe, tá ligado? Que eu tenho respeito pra... Com a coroa, né? Oi. Neste instante, a gente vai dar uma cobruna nos caras no vídeo passeio, tá ligado? Os caras tão devindo a gente, né, Patrão? Os caras chegou, comprou três, cinco reais. Só me pagou quinze conto. Como me pagou? Foi. Três por cinco reais e me pagou quinze conto só. Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo aí, homem. Qual foi, Patrão? Ele faltou, velho. Qual foi, hein, velho? Mas eu acho que é de bom, acho que não é polícia. Aqui é dourada, Patrão. Rapaz, e agora, velho? Tô vendo aqui, velho? Tô vendo aqui. Tô vendo aqui, velho? Tá vendo aqui, Matias? Isso aí, Beto? Eles escondem ali. Eu posso ver que isso, Beto? Tem que ver se aquilo lá na rima, velho. Caralho. Vai! Ei! Ei! Bora! Atira também! Você não vai atirar não? Eu não sei. Rapaz! Ei! Vai lá, rapaz! Vai pra frente! Então só cobertura pra você, Patrão? Ô, quem tá ali, velho? O cara aqui do pé, ó. Ali não é ele não, Patrão. Ali é outro cara lá com a parada na cabeça lá, ó. Ali não é ele não, velho? Não é ele não, cabeleira. É ele. Pode se entregar, cabeleira? Pode se entregar, Patrão? Se entregue você, vai correr. Eu peguei, tá detido, tá detido. Acertei o magabudaquinho, ó. Tá detido. Peguei, peguei. Pô, Pereira. Passou de raspão o tiro que cê deu, cara? Cê é louco. Eu tinha que manter o disfarce, o cara já tá desconfio em mim já. Pô, bicho, quase pega no sargento lá, cara. Cê é doido. Parece que foi mal, parece que foi mal, pô. Cê sabe que cê vai tomar... Desse jeito cê tá tomando emissão, cara. Cê entrou muito num parceiro aí do ladrão, velho. Eu tinha que entrar no personagem. Cê acha que foi fácil pintar o cabelo, filho? Pode vir, pode vir. Chama a ambulância aí. Acho que ele... Acho que ele morreu. Que chama a ambulância, rapaz? Cabeleira já virou um presunto. Agora só falta pegar os outros. Tchau. Tchau.